Será possível que um ET pode interferir na vida da gente? Será que ele pode colocar implantes no nosso corpo, na nossa aura? Isso aí foi uma coisa que eu fui atrás de uma terapeuta, por recomendação de um amigo meu, e ela disse que eu falei de algumas sensações que eu tive, que eu tinha tido num retiro de meditação, e ela falou pra mim que era tudo implante de extraterrestre. Implante de extraterrestre, velho. E aí, primeira coisa, eu estava contando a história do que tinha acontecido, as sensações que eu tinha sentido, ela começou a bocejar. Abri a boca, abri a boca, né? E eu já tinha ouvido falar que quando uma pessoa sensitiva abre, ou qualquer pessoa, né, começa a abrir a boca, fazer esse movimento, né, bocejar muito, é porque a pessoa está carregada, né? E ela começou a bocejar. Enquanto eu falava, ela bocejava, bocejava, bocejava. E aí ela falou, para, 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 para. Só vi confete aí, não tem nada de realidade, só confete. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Por que você faz meditação? Ela perguntou para mim, falei, para expandir a consciência, para melhorar, para expandir a consciência. E ela falou assim, expandir consciência? Meditação não é para expandir consciência, coisa nenhuma. Você está totalmente enganado, está tudo errado, está tudo errado. Isso que você aprendeu. E eu, assim, né, tudo com medo, né? Mas o que? O que aconteceu então? O que é isso que aconteceu comigo? Aí ela falou, o negócio aí é feio, o negócio é bravo. Eu vou ver se eu consigo fazer alguma coisa para te ajudar, mas a coisa que aconteceu com você aí, ó. Vou falar para você, o negócio aí está feio, está feio. Eu morrendo de medo, meu coração já querendo sair pela boca. Falei, o que aconteceu? Ela falou assim, eu estou vendo aqui o seu corpo, estou vendo você, só que a sua alma não está no seu corpo. Eu já, nossa, eu já leio, velho. Pô, a minha alma não está no meu corpo, velho. Daí eu perguntei, mas quem está comandando o meu corpo então? Ela falou assim, um ser tomou posse do seu corpo e colocou a tua alma do lado do seu corpo. Sua alma está cabisbaixa do lado. O seu espírito, a sua alma está cabisbaixa do lado e você não está mais controlando. Você pensa que você controla, mas você não controla mais você. E eu, meu Deus do céu, pensei que era eu, velho. Então, tudo que eu fiz na vida que eu estava fazendo, era tudo um outro ser que estava fazendo por mim. E como é que eu sei que é outro ser que não sou eu? E aí ela falou, vamos ver o que a gente consegue fazer. Aí ela fez uma oração lá muito louca, disse que conectou meu corpo de novo. Até senti um arrepio, um negócio assim na hora. Conectou meu corpo de novo na oração, oração poderosa lá que chamou o arcanjo Miguel, Rafael, Nossa Senhora Aparecida, misturando com Jesus e Etei, não sei o quê. E aí perguntou lá se tinha... começou a perguntar para os E.T. Qual E.T. que botou tal sensação que eu tinha sentido? Qual E.T. tinha colocado aquela sensação em mim? Aí perguntou se era o E.T. verde, o amarelo, o azul, o cinza, o roxo, o cor-de-rosa ou a fraternidade do mal? E eu toda hora assim, né? Na hora que ela perguntava se era a fraternidade do mal, eu falava, tomara que não seja a fraternidade do mal. Tomara que não seja a fraternidade do mal. E teve a sorte que eu não tinha nenhum implante da fraternidade do mal. Era só dos verdes, dos azuis, do vermelho, do roxo e da amarelo, acho que era. Uma coisa assim. Aí ela pegou, perguntou um monte de coisa lá, mandou colocar o dedo nos parasitas lá. E tinha uma mulher que fazia cinco dedos. Aí ela tentava abrir o dedo da mulher. Se abria, acho que era sim, se não abria, era não. Uma coisa assim. Aí escolheu lá, disse que eu tinha lá uma porção de parasita lá de verme. Aí me deu um monte de chá pra tomar, pra combater os verme. Lá uns 20 tipos de chá diferentes. Eu tinha que pegar um, um tiquinho de cada um, botar na água e ferver e fazer por 21 dias esse chá. Tomar, fazer dois litros de chá e tomar durante o dia inteiro, ficar tomando esse chá. Que nem água. E aí, outra coisa, ela me deu o barro, a argila, pra colocar na sola do pé três horas por dia. E pensa num frio desgraçado eu colocando aquela argila de noite pra dormir. E eu falava assim, eu não vou ficar esperando duas, três horas com esse barro no pé. Eu colocava uma meia e botava aquele barro gelado e ia dormir, com os pés congelando, velho. Chegava, parecia que doía até no osso a argila na sola do pé. Só que eu vou falar pra você, quem disse que eu fiz isso por 21 dias? Eu fiz sete dias, velho. Falei, ah não, deixa o ET controlar meu corpo mesmo, que fazer negócio de botar argila na sola do pé e fazer chá não dá certo. Não, deixa o ET controlar aqui que não dá nada. Acho que esse ETzinho pode fazer o trabalho por mim, eu fico lá tranquilo, cabeça baixa lá, olhando pro chão. E deixa o ET controlar que é melhor, que tomar chá de 20 tipos diferentes no mesmo caneco, 2 litros por dia e botar barro na sola do pé e ter que lavar a meia, botar aquele negócio lá, enrolar o pé numa faixa com barro. Isso aí não tá com nada não, velho. E aí, é isso aí, fui nessa terapeuta aí muito inteligente, muito boa, né? Como vocês podem ver, paguei 150, a consulta foi 150 reais, mas eu ganhei o chá de graça, né? E o barro, a argila de graça também, então, acho que foi uma boa coisa, você não acha? Ainda colocou minha alma, conectou minha alma no meu corpo de novo, ela falou, conseguiu conectar na oração. E o chazinho e o barro, acho que era só pra dar um complemento, né? Pra terminar de colocar, encaixar certinho. Não encaixou 100%, mas dá pra levar a vida assim. Então, essa é uma história verídica, tá gente? Parece piada, parece uma coisa inventada, mas aconteceu comigo. Hoje, sei lá se é verdade ou mentira, mas tô vivendo minha vida, né? Com implante ou sem implante, com ET tomando conta ou não tomando conta, tô aí, né? Tô vivendo. Mas, aí, se você quer saber, né? Se você tem implante ou não, só ir nessa terapeuta aí. Depois, fala comigo no privado que eu passo o endereço dela pra você, beleza? Um abraço, gente, até o próximo vídeo. Falou!